Oi pessoal, tudo bem? Em 1528, nasceu na Índia uma criança que se chamava Birbal. Ele se tornou um conselheiro do imperador mongol Akbar. Ele era muito inteligente e famoso por resolver problemas difíceis. Certa vez, um grande erudito linguístico vem à corte do rei Akbar. Ele era muito proficiente em várias línguas, falando, lendo e escrevendo. Ele também era muito bom em gramática de todas as línguas. Ele desafiou o tribunal de Akbar a descobrir sua língua materna. Muitas pessoas do tribunal, incluindo Birbal, eram proficientes em muitas línguas e debateram com ele, mas não conseguiram encontrar sua língua materna porque ele era igualmente bom em todas as línguas. Birbal então pediu mais um dia ao rei para descobrir isso. Então, naquela noite, Birbal foi ao palácio onde aquela pessoa dormia e pediu para que um servo jogasse um balde de água fria nele, de manhã bem cedo, enquanto fazia muito frio. O estudioso acordou repentinamente, em estado de choque, e gritou com o servo e o repreendeu. Birbal, que estava perto do quarto daquela pessoa, ouviu os gritos e voltou ao seu palácio. Na manhã seguinte, no tribunal, Birbal disse a Akibar, Majestade, a língua materna dessa pessoa é Gondjarati. E o estudioso concordou que Gondjarati era sua língua materna. Akibar ficou surpreso e perguntou a Birbal como que ele descobriu isso. Birbal explicou que qualquer que seja o idioma que uma pessoa possa aprender, quando ela está em choque, ou quando ela está com uma dor aguda, seja caindo ou escorregando, ela usará sua língua materna. Embora esse estudioso seja versado em muitas línguas, quando a água fria foi repentinamente espirrada no seu rosto, ele gritou em Gondjarati, a sua língua materna. No entanto, seu domínio sobre muitas línguas era realmente impressionante. Akibar ficou muito satisfeito com a resposta de Birbal, e recompensou suficientemente tanto o Birbal quanto o estudioso. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. E se você já faz parte de nosso canal,